Olá pessoal, Paulo Oliveira mais uma vez aqui para trazer uma dica importante para o seu negócio. Hoje eu quero falar sobre a gestão financeira na sua empresa. Especificamente eu quero falar da gestão do fluxo de caixa, da gestão ali da disponibilidade financeira do seu negócio. A gente recebe vários empresários com dificuldade para fazer esse tipo de gestão. Ele até conhece muito do seu negócio, conhece muito da sua atividade em si, porém na hora de fazer uma administração financeira ele tem muita dificuldade. E qual é a principal dificuldade que eu observo nos empreendedores, principalmente o pequeno empreendedor? Primeira coisa, separar as finanças pessoais das finanças da empresa. Parece muito simples falar isso, mas quando aquele empresário não tem uma estrutura administrativa, não tem uma pessoa que controla para ele ali o conto a pagar, o conto a receber. Em algum momento, em dado momento, ele acaba misturando, ele acaba fazendo um pagamento da pessoa jurídica, na sua conta pessoa física, até mesmo no corre-corre, no esquecimento. Ele acaba pagando uma conta pessoal na pessoa jurídica e isso já torna muito complicado a gestão financeira dele. Esse é um ponto. Um outro ponto é o controle manual das finanças. A gente sabe hoje que as coisas acontecem muito rápido. E o uso da tecnologia, o uso de uma ferramenta de informação, para que você venha a gerenciar o fluxo de caixa da tua empresa, seja por meio de um aplicativo no celular, seja por meio de um acesso até mesmo a um notebook. É interessantíssimo. Por quê? Você evita de ter aquele volume de documentação, aquele volume de papel ali ao teu redor, onde faz você até mesmo perder prazo de algumas coisas e até pagar juros por esquecimento de um pagamento, até mesmo de esquecimento de um recebimento de um negócio. O negócio pasmem acontece de clientes esquecerem que ele tem o direito a receber no meio de tantas faturas que ele emite. Então, esse controle manual, ele torna muito difícil a gestão financeira do negócio e acaba onerando muitas atividades, acaba onerando muitos empreendimentos e trazendo aí prejuízos financeiros. Então, eu quero trazer pra você essa dica importante, pra que você venha procurar organizar suas finanças. Esses dois passos são interessativos. Existem outras métricas que a gente vai detalhar aqui em outros vídeos, porém eu quero chamar muito a sua atenção pra que você venha, primeiramente, separar essas finanças pessoais da sua empresa e também procurar um controle financeiro. Aqui na Prezo Contabilidade, pra ter uma ideia, a gente estimula todos os empreendedores a utilizarem um software que nós mesmos disponibilizamos pra ele, pra que ele venha ao menos gerenciar ali o seu fluxo de caixa. Porque é a alma da empresa, é o coração da empresa. Então, se o empreendedor não consegue fazer isso, com certeza aí ele tá com grande chance de quebrar o seu negócio nos primeiros anos de vida e entrar pra um índice tão triste aí que é o encerramento das empresas nos seus primeiros anos de vida, tá bom? Eu passei aqui pra deixar essa dica pra você, pense sobre isso na gestão financeira, na gestão do fluxo de caixa do seu negócio. Eu quero te desejar muito sucesso, um forte abraço e até o próximo vídeo.